Tudo bem, deputado? O senhor me ouve bem? Tudo bem, estou escutando bem, Paulo. Prazer estar aqui no programa. Deputado, vários assuntos aí pra gente falar aqui com o senhor. Temos pele das fake news, CPMI do dia 8 de janeiro, mas já que a gente trouxe esse levantamento da viagem do Lula à China, eu quero entender um pouco de você. Como é que você vê esses milhões de reais que foram gastos e qual é a função da oposição olhando pra essa situação? O que fazer, deputado? A função da oposição é escrutinar esses gastos. Eu apresentei um requerimento de informação que foi aprovado pela Comissão de Fiscalização justamente pra saber em que foi gasto exatamente cada centavo e por que, por exemplo, o estédio do MST foi convidado, e parece que o cliente da CUT também foi convidado pra participar dessa viagem. Qual que é a função dessas pessoas nessa viagem? Porque você levar simplesmente a passeio é crime. O presidente da República só pode levar as pessoas que vão desempenhar uma função, que vão ter agenda nessa viagem. E a gente sabe também que a Janja anda esbanjando bastante. A gente não sabe de que dinheiro, qual que é a fonte do dinheiro que ela vem utilizando pra comprar artigos de luxo, enquanto que a gente vê aqui no Congresso Nacional, é medida provisória pra tentar taxar compras internacionais de pobre, de sites online, e também uma gambiarra aqui, vamos lembrar que o Lula prometeu uma isenção aí de 5 mil reais no imposto de renda, e no final das contas ele tá entregando uma isenção só de 1.900. Ele tá falando que a isenção é de 2.500, mas ele tá contando com uma dedução de 20%, que já existe hoje, eu tenho. Ele não tá querendo nada de novo. A isenção na prática é 1.900, enquanto ele mantém esses gastos de luxo, e a gente tem a informação também de que nessa viagem que ele passou em outros países, ele também se hospedou em hotel sete estrelas. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora, você que chegou agora, são 10 horas e 35 minutos, e a gente tá batendo um papo aqui com o deputado federal, Kim Kataguiri, sobre vários assuntos aí que estão rolando na política nacional nesta semana. Mas, Kim, você sabe que eu me baseio muito no que um pensador brasileiro fala. É um cara que eu sigo, chama-se Felipe Neto. E segundo ele, os hotéis, de alguma forma, estão muito caros, né? E 5 mil dólares, de alguma forma, numa diária de hotel, é algo que não necessariamente quer dizer que você está num hotel de luxo, né, querido? Eu quero entender um pouco como é que você viu essas falas do Felipe Neto, dando aquela, como é que a gente pode chamar, passada de pano gostosa em relação a esses gastos. Olha, eu acho que o Felipe Neto, ele tá desesperado pra assumir o ministério ali da SECOM. É porque é impressionante, ao mesmo tempo em que ele passa plano pra tudo que acontece no governo Lula, ele também critica a comunicação do governo, né? O que pra mim dá a entender que ele tá querendo espaço no governo, que ele tá querendo assumir o comando da comunicação do governo. Porque ele faz mais defesa do governo do que a própria SECOM. É um negócio realmente assustador, né? Eu, recentemente, também apresentei um requerimento de informação, também aprovado pela Comissão de Fiscalização, pra saber quais influenciadores ou quais agências o governo contratou pra fazer propaganda em rede social. Pra saber, né, se quem tá defendendo o governo em rede social tá recebendo alguma coisa pra isso, né? A gente precisa ter transparência no gasto público, a gente não sabe quais são as agências que o governo contratou, com quem que essas agências têm contrato em relação a influenciadores, e isso é uma coisa também que precisa ter transparência. Agora, uma grande hipocrisia, né? O Felipe Neto é um sujeito que é uma hipocrisia ambulante. Ele cresceu na internet falando que é um absurdo votar em bandido, né? Falando sobre o Partido dos Trabalhadores, né, que quem votava no PT era imbecil e por aí vai. Mudou completamente de discurso em relação também, né, eu acho que a gente deve falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas o PL das fake news, ele era absolutamente contra, de repente o Lula assumiu o poder, ele se tornou a favor. Então é um sujeito assim, que na minha avaliação tá desesperado pra acabar um cargo no governo. Muito bem. Próxima pergunta do nosso Lucas Pavanato. Por favor, Pavanato. Primeiramente, bom dia, Kim. A pergunta que eu quero fazer é em relação ao PL da censura que você já citou, que é um PL que ameaça a liberdade de expressão e até mesmo a democracia. Eu queria saber, primeiro, se existe hoje condição, o governo conseguiu essa condição dentro do Congresso pra aprovar esse projeto. Segundo, se a oposição barrar no Congresso, você acha que o STF vai passar por cima das suas competências, vai legislar e vai censurar as redes sociais, já que o Congresso não aprovou aquilo que eles queriam? Eu acho que nós, aqui dentro do Parlamento, conseguimos ganhar tempo pra sociedade pressionar os parlamentares que estavam em cima do muro e se posicionarem contra o PL. Eu não vejo condições do PL do Orlando Silva ser aprovado no Congresso Nacional. Eu tenho defendido o PL do Mendonça Filho justamente porque eu sei que se a gente não aprovar nada, o Supremo vai atropelar o Congresso Nacional e isso já tem afirmação aberta do Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli, que inclusive já pautou a ação direta de inconstitucionalidade sobre dois artigos do Marco Civil da Internet que ele disse que no julgamento dessa ação eles podem regulamentar coisas que nós estamos debatendo no Congresso Nacional. A mesma coisa disse o ministro Flávio Dino. Flávio Dino praticamente disse que o Congresso Nacional não serve pra nada. Ele disse, olha, se o Congresso não decidir, Poder Executivo ele vai decidir no lugar do Congresso, o Judiciário vai decidir no lugar do Congresso, o que mostra a fragilidade da nossa democracia. O Congresso Nacional quer a representação maior do povo porque no Congresso o Presidente da República ele representa a maioria. O Congresso Nacional ele representa todo mundo. Ele representa governo, representa oposição, representa independentes. O Congresso Nacional tem mais voto que o Presidente da República e é o poder que por excelência legisla, né? E ele tem o seu tempo de legislar. Não é porque a gente não aprovou na semana passada que isso dá autorização pro Supremo Tribunal Federal atropelar nossas prerrogativas e legislar no nosso lugar. O que eu tenho defendido é o texto do Mendoza Filho que garante a liberdade de expressão, né? E que ao mesmo tempo tem essa preocupação de combater crimes principalmente cometidos contra crianças, né? O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é hoje o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. e aí que eu acho que é